Arthur! O que tá acontecendo aqui? Calma, ele é meu amigo. Qual que é, irmão? Não te garante, não? Namorada minha não tem essa de amigo, não, maluquinho. É, mas seu seu namorado você nem fez pedido ainda. E dia eu vou, mas eu preciso te conhecer melhor. E esse comédia aí, onde você conheceu? Porque eu sou comédia, você é comedião. Eles se conhecem há muito tempo, até gravaram uma música junto. Quando lançaram, você vai gostar. Peraí, nem comigo você gravou música ainda. E você gravou com esse desconhecido e não me contou nada. Desconhecido? Eu sou um suquinho de Muro Cujela. Quem conhece ele tá sem internet. Eu preciso repensar, despedida de namoro. E agora, mamãe? Acho que tá tudo terminado. Calma, vamos atrás dele. Vizinha, tô aqui na sua porta. Sai aqui fora que eu preciso desabafar. Ela tinha tudo, tudo o que eu queria. E quem diga na sua porta?